Minha cara, obrigado pela pergunta e uma pergunta muito importante é uma pergunta que está batendo na chapa veja, o conceito de sul global hoje é usado para definir aqueles antigos países que nós chamávamos de países em desenvolvimento ou também conhecido como em outrora países de terceiro mundo esses países são os países que estão à margem desse desenvolvimento dos países capitalistas do norte ou chamado países do capitalismo central são países que muitas das vezes foram vítimas do colonialismo e que tem a marca do subdesenvolvimento como principal entrave para o seu crescimento econômico são países que estão sob julgo desse imperialismo e que tem dificuldade de ter soberania política de ter soberania alimentar de ter soberania na área da saúde e que tem uma grande dependência de know-how e de importação de produtos e mercadorias sensíveis para o bem-estar do seu povo são países que têm também dificuldade em edificar um estado de bem-estar social e por isso hoje concentram uma grande parte da população mundial que são responsáveis por índices baixos de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano e veja, esse sul global também agora tem um conceito político além desse conceito científico que dá o arcabouço para a sua explicação ele agora ganhou um sentido político num sentido, digamos assim, mais dinâmico e de ação a partir da liderança de Rússia e China a nível de integração Rússia e China têm feito parcerias a nível mundial muito a partir da formação dos BRICS dos BRICS e agora dos novos BRICS e essas parcerias têm sido com base no ganha-ganha ou seja, não são parcerias pura e simples na ótica do capital na ótica do comércio são parcerias que visam o desenvolvimento bilateral que visam inclusive superar esse atraso e esse desenvolvimento e aí China e Rússia não se furtam e na maioria das vezes transferir tecnologia e essa liderança russa-chinesa estimula que esses países entre si também façam mesmo que praticam parcerias que sejam de ganha-ganha e que não fiquem meramente na questão comercial e que visem a questão social que visem a questão política e que valorizem também a questão regional nós temos algumas experiências aqui no continente que é o Mercosul que é a CELAC que é o CARICOM então os países do sul global hoje se organizam em blocos e tentam superar as suas limitações principalmente obtendo tecnologia de Rússia e China mas também do Brasil da Índia do próprio Irã dos países do Golfo Pérsico esses países hoje têm gerado relações muito mais fraternas muito mais positivas do que aquelas que eram feitas com os países do capitalismo central porque esses países eles mantiveram o processo de dependência em voga quando se negaram a transferir tecnologia ou se negaram a estimular a esses países do sul global que pudesse se organizar de maneira independente então o conceito de sul global marca um novo agrupamento sob uma nova ótica sob uma nova organização política, social e comercial muito semelhante ao que tentou ser em algum momento os países não alinhados ainda na época da Guerra Fria mas hoje com um salto de qualidade maior e obviamente com a liderança de Rússia e China que são países de ponta nesse processo e aí e aí e aí